Contrato aceito Cuidado, vamos atirar Os reforços estão a caminho Foi atingido Cai, se tem deslocalizada Atrás dela Pente inimigo ativo Levanta o tiro Cuidado, seu caralho Nossa, eu não consegui voltar a tempo Cercaram pelos dois lados Os meninos tem que ter cuidado Vou pegar uma arma aqui do lado Vou voltar com vocês Estão embaixo Não consegui finalizar Alvo, vem aqui Estão me seguindo, tá? Seguindo O cara pula demais O cara pula pra caralho Está louco Beleza, estamos dentro Rastrear movimento Você está de volta na linha de frente Vai pegar eles Trazou o loadout Oh caralho Ele jogou Loadout, loadout Dá pra fazer Vente inimigo ativo Entrega de dinheiro Confirmada Armamento aliado O cara pula Eu vou pegar a caixa ali Cara, olha lá. Ó, caiu aqui em cima. Dois times. Um time inteiro aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô no telhado. Trovei um em cima. Ah, que isso? Tem que soltar a história bem em cima, mano. Pode restar, pode restar, pode restar. Não dá pra ver aqui não. Pode voltar, pode voltar. Só tem 25. Continua em frente. Marquei um equipamento. Você recebeu mais uma chance, vai lá. Tirei azul. Peguei um. Tirei azul. Tirei azul. Tirei azul. Tirei azul. Tirei azul. Tirei azul. Aparece o combate. Você é o último de pé agora, soldado. Sobreviva até chegarem os outros. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Porra, eu vou lá na casa do caralho também Se liga, a janela de ressurgência vai fechar logo O lugar está bem na sua cola Próximo objetivo atualizado Blindagem aqui Beleza, estamos em rastrear movimentos Vamos comprar o rodel ativo Bora comprar Entrega de dinheiro Cuidado Ateque aéreo de precisão inimigo Cuidado Estou levando Por aqui Certo Estou acertando aqui Me acertaram Ah, fizeram o escudo lá em baixo. Tinha 25, você podia ter durado mais. Pegaram a gente de jeito nessa, mas vai ter volta. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.